Reflexão do dia 7 horas e 44 minutos, estamos no momento da reflexão do dia E nós convidamos a você a abrir a Bíblia, se você puder, em Josué capítulo 21 Vamos ler alguns versículos no final desse capítulo Josué 21, vamos ler a partir do versículo 43 Josué 21, 43 Josué 21, 43 diz o seguinte De sorte, desta sorte, melhor dizendo, desta sorte Deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais E a possuíram e habitaram nela E o Senhor lhes deu repouso em redor Conforme tudo quanto jurara a seus pais E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão Versículo 45 Palavra alguma falhou de todas as boas palavras Que o Senhor falara a casa de Israel Tudo se cumpriu Amém? Queridos, nesta manhã gostaria de falar Meditar convosco sobre a fidelidade de Deus com a sua palavra Deus é fiel com a sua palavra E estamos aqui já no finalzinho do livro de Josué Já perto dos finalmentes, das considerações finais de Josué Ele vai falar ao povo E também convidar o povo a permanecer fiel ao Senhor E antes disso, a gente leu esse versículo Que são os três últimos capítulos de Josué Mas eu queria trazer para os irmãos o contexto desse capítulo 21 Que aqui é a distribuição da terra O povo aqui já conquistou a terra E desde o capítulo Alguns últimos capítulos ou da metade Até mesmo um pouco antes da metade do livro A partir do capítulo 12 Josué já está distribuindo a terra Dando as heranças E também distribuindo a terra De acordo com a tribo Então cada tribo ficou com um pedaço de terra Que foi conquistada pelo povo de Israel E vai passando Se os irmãos testes estiverem com a Bíblia Podem ver isso Capítulo 12, 13 Vai sendo distribuída a terra Quando chega no capítulo 21 A Bíblia nos diz que o Senhor Deu a terra ao povo De acordo com a palavra Que Deus deu aos seus pais De acordo com o que Deus jurou aos seus pais Deus deu a terra Deus também destruiu seus inimigos E a Bíblia diz assim De acordo com a palavra que Deus falou aos seus pais E o 45 diz que palavra alguma falhou De todas as boas palavras que o Senhor falara A casa de Israel Tudo se cumpriu Absolutamente tudo se cumpriu E é justamente sobre esse versículo 45 Que eu queria meditar com você Que está aí conosco Sobre a fidelidade de Deus Com a sua palavra Deus é fiel com a sua palavra Tudo que Deus fala Deus cumpre Mas voltando um pouco na história Deus promete A terra O que a gente chama de terra prometida Que é a terra de Israel Que no caso Antes de ser chamada de Israel Era Canaã Essa terra foi prometida Primariamente a Abraão Lá no capítulo 12 De Gênesis A gente vê Deus chamando Abraão E dizendo a Abraão Sai da tua terra Do meio da tua parentela Capítulo 12 de Gênesis E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei E a partir daí Deus chama Abraão Para formar o seu povo O que sabemos hoje O que falamos hoje O que chamamos de judeus Mas para formar os hebreus Que era assim chamado E esse povo Os hebreus Foi um povo que Deus formou Para si através de Abraão Abraão e sua descendência E Deus diz a ele Eu vou te abençoar Os que te abençoarem Serão abençoados Os que te amaldiçoarem Serão abençoados Você vai ser uma bênção Farei de você uma grande nação E vou te dar E vou te mostrar A terra que você vai E vou te mostrar Para onde você vai Versículo 1, 2 e 3 Quando chega no capítulo 13 Abraão aqui já saiu Já desceu para o Egito Saiu com Ló Mas tem um momento Que Ló e Abraão Se separam E chega no capítulo 13 Deus diz a Abraão No versículo 14 E disse o Senhor Versículo 15 Vamos ler O 14 e o 15 E disse o Senhor Abraão Depois que Ló Se apartou dele Levanta agora Os teus olhos E olha desde O lugar onde estás Para o norte E para o sul Para o oriente E para o ocidente Porque toda esta terra Que vês Te hei de dar A ti E a tua semente Para sempre E foi essa promessa Que Deus reforçou Lá no capítulo 12 Logo antes mesmo De Abraão sair Deus diz a Abraão Que saísse da sua terra Para uma terra Que Deus lhe mostraria Então Abraão saiu Sem saber exatamente Para onde ia Mas ele acreditou E foi E disse que Da semente dele Faria uma grande nação Que é o que chamamos De judeus hoje O povo judeu Ou os israelitas E quando chega No capítulo 13 Deus diz para Abraão Olha você já percorreu Essa terra toda aqui Você olha para Para o sul Para o norte Para o oriente Para o ocidente Olhe para todos os lados E veja Até onde teus olhos Te alcançaram Essa terra Eu dou para você E para a sua semente E foi isso Que Deus prometeu a Abraão E Abraão teve Isaac Abraão Depois Isaac teve Jacó Jacó teve os 12 filhos Que são as 12 tribos de Israel O povo se multiplicou Foi para o Egito Ficou no Egito Por um tempo Como a gente sabe Na época já de José Depois o povo se torna escravo Porque se levanta um faraó Que não conhecia José Não considerava José E chegando lá E esse faraó escraviza o povo Deus liberta o povo Das mãos de faraó Mas Deus promete Que os levaria A terra que emana leite e mel E essa terra Exatamente a terra Que Abraão peregrinou Muitos anos atrás Lá no início Da sua peregrinação E Deus prometeu Que ia levar esse povo Para a terra Na verdade De volta Para a terra deles Porque o que foi Que Deus disse a Abraão No capítulo 13 A terra que você vê É de você E de sua semente Só que o povo Estava no Egito Deus liberta o povo E diz Eu vou levar vocês Para essa terra Na verdade É uma volta Para o que era De Israel Por direito Aquela terra Era de Israel Porque foi de Abraão E de sua descendência Israel é descendência De Abraão E Deus fala Para Moisés Em Êxodo 33 Diz que enviarei Um anjo Diante de ti E lançarei fora Os cananeus Os amorreus Os eteus E os ferezeus Os eveus E os jebuzeus Eram os povos Que tinham ocupado A terra Que era de Abraão E ele diz Vou levar vocês A uma terra Que emana leite e mel Porque eu não subirei No meio de ti Aqui está falando Que quando Deus disse Que envia o anjo Mas Deus promete Aqui em outras passagens Que Deus ia expulsar Os que estavam na terra Que não era A terra não era deles Era de Abraão Mas eles tomaram Posse da terra Sem ser terra deles Deus disse Eu vou expulsar Os povos Que estão Nessa terra E vou Vos guiar A uma terra Que emana leite e mel Significando Que a terra Era muito boa Era uma terra Boa para se viver E Deus guia O povo No deserto Abraão Melhor dizendo Moisés Morre Josué Assume E quando Josué Assume A gente sabe Que Josué Ele Possuiu Ele entrou Na terra De Canaã Abraão Abraão não Moisés Estou com Abraão na mente Moisés Moisés Não foi permitido Entrar Ele não teve Deus não Permitiu Que ele entrasse E Não é a questão Aqui Mas quem entra Na terra É Josué Com o povo E no capítulo 1 De Josué A Bíblia diz Que Deus diz A Josué Moisés Meu servo É morto Levanta-te Pois agora Passa este Jordão Tu e todo Este povo A terra Que eu dou Aos vossos filhos Aos filhos De Israel Todo lugar Que pisar A planta Do vosso pé Vulo tenho dado Como eu disse A Moisés E aí Deus traz A memória A promessa Que Deus fez A Moisés Mas na verdade Não somente A promessa Que Deus fez A Moisés Deus fez A Abraão Lá atrás Então é uma promessa Que passou De geração Em geração Deus prometeu Deus falou E Deus é fiel Para cumprir E a gente sabe Que quando Josué Entra na terra Com o povo E assim como Deus falou Lá em No livro De Êxodo No capítulo 33 Dizendo que Deus expulsaria Os inimigos Daquela terra Jebuseus Cananeus Amorreus Eteus E tantos povos Que tinham naquela terra Deus expulsou o povo E Deus disse A Josué Eu vou Aonde vocês colocarem A planta do vosso pé Essa terra será vossa Mas não era uma promessa Feita simplesmente A Josué Deus estava Relembrando a promessa Que ele fez A Josué Isso tudo começou Com Abraão Apenas Abraão Abraão não tinha filhos Abraão não tinha descendentes Era Abraão e Sara Deus disse Da vossa semente Eu faria uma grande nação E aonde você colocar A planta do vosso pé Essa terra será sua E da vossa descendência O povo Sai da terra Devido a fome Vai para o Egito É escravizado Passa 400 anos E depois disso O povo retorna E Deus diz Olha eu vou dar Essa terra E na peregrinação Do deserto Deus sempre Afirmava Eu vou dar A vossa terra De volta Eu vou levar Vocês a uma terra Deleitosa Uma terra boa E são diversos versículos E a gente não vai ler Eu quero ler apenas esses Para que os irmãos lembrem Que Deus é fiel Com a sua palavra E chega no texto Que nós lemos Que o Senhor Deus deu a terra Que jurou Aos seus pais E possuíram E habitaram nela Versículo 43 De Josué Capítulo 21 Deus deu a terra Que jurou Aos seus pais Isso aqui são séculos De história Irmãos São séculos De história Não é um dia Não é um ano Não são Dez anos Não é Cem anos Isso aqui é um século São séculos De história São anos São gerações E gerações Deus prometeu Abraão Deus prometeu A Isaac Deus prometeu A Jacó Que faria uma grande nação E a partir deles Deus faria uma grande nação E que o povo Possuiria uma terra Deus reforça Lembra a promessa A Moisés Que Deus daria Uma terra Uma terra Deleitosa E o povo Peregrina no deserto Por anos Mas finalmente Eles chegam A terra E quando Josué Distribui a terra Todos já estão No seu pedaço De terra Todos já estão No seu lugar Todas as tribos Já estão No seu lugar Aí a Bíblia diz Que Deus Deu a terra Que jurou A seus pais E o Senhor Também deu repouso Dos seus inimigos Porque Deus Expulsou os inimigos Também Deus disse isso Lá em Êxodo Capítulo 33 A Moisés Moisés já estava morto Abraão já estava morto Isaac já estava morto Jacó já estava morto Os pais das tribos Os doze filhos De Jacó Também Mas Deus é fiel Com a sua palavra Para cumprir Quando Deus fala Ele cumpre Ainda que passe anos Ainda que alguém Esqueça Deus ele é fiel Com a sua palavra E A Bíblia diz Que No versículo 45 Palavra alguma Falhou De todas as palavras Que o Senhor Falou A casa de Israel Tudo Se cumpriu Veja que aqui Josué Em fato Em dizer Tudo Se cumpriu Nada do que Deus Falou a Israel Caiu por terra E Queridos Eu quero dizer Aos irmãos Nesta manhã Que Deus é fiel Para cumprir Com a sua palavra Não porque Ele quer Nos agradar Simplesmente Porque Deus Nos agrada também Deus às vezes Faz o que a gente Pede também Se for da vontade Dele Mas porque Ele é fiel Com a sua palavra Para cumprir E é por isso Que ele diz Que toda Boa palavra Que Deus falou Deus cumpriu Nada caiu Por terra Deus disse Abraão Essa terra Eu vou te guiar Para uma terra Eu vou te mostrar A terra Depois Deus diz Aonde tu colocar A planta do teu pé Essa terra será Tu e da tua descendência E vai passando Os anos E vai passando Os séculos E chega O povo ser escravizado É todo um processo Parece que Deus Esqueceu Parece que Deus Não está Preocupado Em cumprir A sua palavra Mas Deus é fiel Com a sua palavra Para cumprir Porque queridos Deus Ele não Mente Deus não mente Números 23 Versículo 9 Eu gosto 19 melhor dizendo Eu gosto muito Desse versículo Diz que Deus Deus não é o homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura diria ele E não faria Ou falaria E não confirmaria Deus não é o homem O homem para mentir Nós como seres humanos Limitados Falíveis Cheios de defeitos Nós às vezes prometemos algo a alguém E podemos até esquecer Ou podemos dizer Eu não vou cumprir o que eu falei Simplesmente porque eu não quero Sim, nós podemos Mas não Não pense Em Deus Com a sua visão limitada Porque nós somos limitados Se eu Medir a Deus Com a minha visão Humana Limitada Cheia de falha Eu vou achar que Deus Ele esquece Eu vou achar que Deus Ele Fala e não cumpre Mas Deus não é o homem E a Bíblia diz que ele não é o homem Para mentir Nem filho do homem Para se Arrepender Porventura Diria ele E não faria E fica essa pergunta para você Será que Deus falaria E não faria Se Deus não desse a terra De Canaã O povo de Israel Ele não iria falar Deus não ilude ninguém Deus não ilude ninguém Deus não diz algo a alguém E diz Olha Você Vai receber algo Vai acontecer algo Depois Deus desiste daquilo Não Deus não brinca com os nossos sentimentos E ainda além de tudo Como ele não é homem Para mentir Deus ele é Deus E ele não mente Ele é fiel Porque ele é Deus Então Deus ele não mente Porque a palavra de Deus Ela tem um propósito A palavra de Deus Ela não é falada de forma aleatória Deus não fala algo Para se perder no ar Queridos Deus é fiel Lá em Isaías 55 Versículo 10 Diz assim Porque Assim como descem a chuva E a neve dos céus E para lá não tornam Mas regam a terra E fazem produzir E brotar E dar semente ao semeador E pão para o que comem Assim será A palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Antes fará o que ele me apraz E prosperará naquilo Para que a enviei Então a palavra que sai da boca de Deus Ela não sai de forma Que Aleatória Sem propósito Nós falamos muitas vezes assim Nós falamos assim Às vezes a gente fala Olha talvez amanhã Olha amanhã Eu vou resolver isso para você Ou não se preocupe Eu vou dar um jeito nisso Eu vou buscar essa informação para você Eu vou te dar isso E a gente esquece Ou a gente lembra E diz Eu não vou mais cumprir o que eu falei Eu não quero mais Não é assim com Deus A gente não pode medir a Deus Com o nosso Com as nossas medidas humanas A gente não pode olhar para Deus Com os nossos óculos humanos Vamos dizer assim Com a nossa visão humana A gente tem que ver a Deus como transcendente Deus não está no ordinário Na nossa visão ordinária Ele é extraordinário Ele é transcendente E como ele diz aqui em Isaías Capítulo 55 Assim como desce a chuva e a neve Para regar a terra E fazer produzir Porque veja A chuva A neve Ela desce Porque a neve depois ela derrete Aquilo ali é água Se torna em água Aquilo ali A chuva A neve Ela vai ter um propósito Deus envia a chuva E a chuva vai regar a terra Aquilo tem um propósito Ele diz a mesma coisa A minha palavra Ela sai da minha boca Com propósito E o propósito é ser cumprida Aí ele diz A palavra que eu falar Que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia Ela vai cumprir Com o propósito Que eu tenho para ela Então se Deus falou Se saiu da boca de Deus Agora Aí está o problema Porque muitas vezes Deus não falou Alguém se usou A gente entendeu Que Deus estava falando E a gente fica esperando Por algo que Deus não tem Nada a ver com aquilo Você tem que ter certeza Se foi Deus A gente às vezes Ouve palavras Né Às vezes as pessoas Se usam Falam em nome de Deus E nós interpretamos Que foi Deus Mas a Bíblia diz Que aquele que tem O Espírito de Deus Ele discerne tudo E por ninguém é discernido Tenha discernimento Você é crente Você tem o Espírito de Deus E precisa ter discernimento O Espírito Santo Tem que confirmar Aquela palavra no teu coração Se foi de Deus Ele vai cumprir Agora se algum profeta Falou falsamente Alguém se usou Né Alguém disse que era Deus E você acreditou E não aconteceu Você diz Ah eu estou decepcionado Deus falou Não cumpriu Epa Alto lá O que Deus fala Deus cumpre Como é que a gente conhece Que o profeta é mentiroso Né Deus falou através De Moisés Dizendo que A gente conhece Que a pessoa mentiu É quando ele falou E não se cumpriu Então não foi Deus É simples É uma receita Simples né Como é que a gente sabe Se é verdade Se falou e não se cumpriu Não foi de Deus Então cuidado Para você não atribuir Uma culpa que Deus não tem Deus é inculpável Deus é perfeito E ele é fiel com a sua palavra Se foi Deus Olha para tirar dúvida Do teu coração Pede confirmação Faça prova de Deus É bíblico Fazer prova de mim É isso que a Bíblia diz É bíblico Senhor me confirma Se essa palavra é tua Para eu não ficar esperando Iludida por uma coisa Que nem foi tu que falou Senhor Peça confirmação Entre na oração Seja cheio do Espírito de Deus Para o Espírito Santo Confirmar No teu coração Porque as vezes A gente está com tanta vontade Que algo acontece Alguém fala uma palavra aleatória As vezes a pessoa Está falando Para a igreja no geral E a gente está com tanto desejo Que seja para a gente A gente recebe E não é uma palavra específica E a gente acredita Queridos Temos que ter maturidade espiritual Mas eu estou falando aqui Para os irmãos Que tem convicção Das promessas de Deus Se você tem convicção Se Deus falou A palavra não volta vazia Deus é fiel para cumprir Assim como cumpriu Na vida do povo de Israel Foram séculos de espera Mas da terra Foi do povo de Israel Sabe por que Deus é fiel? É porque a natureza De Deus É fiel Segundo a Timóteo Eu gosto muito desse texto também Na verdade eu amo toda a Bíblia E vou sempre dizer Eu gosto desse texto Mas é toda a Bíblia Segundo a de Timóteo Segundo a carta Que Paulo escreveu a Timóteo No capítulo 2 Versículo Eu vou ler só o 13 Se formos infiéis Ele permanece fiel Não pode negar-se a si mesmo Queridos Deus não pode negar Sua própria natureza A natureza de Deus Ele é fiel Ele não pode negar A sua própria natureza Então se Deus falou Ele vai cumprir Porque a natureza De Deus é fiel Nesta manhã Eu te convido A descansar Nas promessas Do Senhor Porque Ele É fiel E cumprirá Com a palavra Que Ele falou Ao teu coração Josué 21 45 Repetindo para os irmãos Palavra alguma Falhou De todas as boas palavras Que o Senhor falou A casa de Israel Tudo Se cumpriu Nesta manhã Querido Descansa Foi Deus que falou Você tem convicção Que foi o Senhor Você tem certeza Deixa eu deixar Essa pergunta aqui Para você Você Que está me ouvindo Nesta manhã Você que está aí Ouvindo Não sei aonde você está Eu nem vejo você Eu não sei nem o teu nome Não sei nem aonde você está Se está na sala Se está no quarto Se está sentado Se está em pé Se está trabalhando Se está no carro Se está ouvindo Olha você Que recebeu Uma palavra de Deus Você que Deus disse Que vai fazer Você que recebeu Uma palavra específica De Deus Não é de um profeta mentiroso É de Deus Você que tem convicção Que foi Deus que falou Deus é fiel Para cumprir Com a sua palavra Porque ele é fiel A sua natureza é fiel Porque a palavra de Deus Não sai da sua boca vazia A palavra vai cumprir Com o seu propósito Porque tudo que Deus falou A casa de Israel Deus cumpriu Porque Deus não mente Ele não é homem para mentir É isso que nós lemos aqui Nesses minutos Então por causa De todos esses argumentos Que eu te falei Biblicamente Não foi da minha mente Foi da Bíblia Por causa de todos Esses argumentos Que eu te mostrei Na Bíblia Deus não mente Ele não é homem Nem é filho do homem Para mentir Deus é fiel Com a sua palavra Nenhuma palavra falhou Para a casa de Israel Porque a palavra Que sai da boca de Deus Ela vai cumprir Com o seu propósito Porque a natureza De Deus é fiel Foi isso que nós lemos Nos versículos que lemos Se Deus falou para você Espera Descansa Que Deus vai cumprir Com a promessa Mas irmã Está demorando muito Mas irmã Já faz tanto tempo Eu acho que nem Vai mais acontecer Eu acho que Deus Se esqueceu Números 23 e 19 Deus não é homem Para mentir Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Ele falaria E não cumpriria Ele não esquece Ele não esquece No tempo certo Ele cumprirá Sara esperou Até os 90 anos Para ser mãe Mas Deus cumpriu Porque era o tempo certo Quando a coisa acontece Deus cumpre com a sua palavra Durante o tempo de espera A gente fica ansioso Mas quando chega Deus faz a gente entender Eu estou falando De experiência própria De estar Esperando por algo E não acontecer Mas quando acontece Deus faz É como se caísse Uma cortina dos nossos olhos E nós entendemos Realmente O tempo certo era isso Não poderia ser antes Deus vai cumprir Com a palavra Que Ele falou Ao teu coração Descansa Espera Permanece firme Permanece fiel Porque no tempo Ele chegará E trará A bênção E cumprirá A promessa Que Ele falou Na tua vida Amém Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos